O meu rio, o meu rio, a gente abraçar e festejar, felicidade sem igual, paraíso divino, e eu daqui, feito dali, em traços de retras do sul, e eu daqui, feito dali, em traços de retras do sul, e eu daqui, feito dali, em traços de retras do sul, Música 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 Música